Oi, gente, eu sou a Marcela Rao e esse é o Giro Veja com os destaques do dia. O senador da Comissão de Assuntos Econômicos, Carlos Viana, do Podemos, afirmou em entrevista ao Ponto de Vista de Veja que a interferência do governo gera um prejuízo enorme à Petrobras. A empresa decidiu reter o pagamento de dividendos extraordinários aos acionistas, o que acabou gerando um prejuízo de mais de R$ 55 bilhões em valor de mercado da empresa. Nesta quarta-feira, o presidente da Petroleira afirmou que a decisão foi orientada pelo governo Lula e que isso é legítimo. Carlos Viana disse que é preciso uma política estratégica mais clara com relação às estatais e completou dizendo que se o chefe da empresa não aceitar o convite, vai ser convocado a falar na comissão. E lá no Senado hoje foi o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, falar sobre a crise diplomática envolvendo o Brasil e Israel após a declaração de Lula comparando as ações do país em Gaza ao holocausto. O chanceler afirmou que a posição do presidente vem de profunda indignação para impedir o morticínio em curso. Vieira também condenou o bloqueio de Israel ao envio de ajuda humanitária internacional na região, entre eles purificadores de água enviados pelo Brasil. Eu fico por aqui, outras notícias é só acessar o site de Veja e se você ainda não se inscreveu, aproveita então para se inscrever nos nossos canais do YouTube e também no WhatsApp para ficar sempre bem informado. Tchau, tchau. Até amanhã. E aí E aí E aí